Olá, como vai? Namastê! Você já reparou que uma das cobranças sociais que mais são feitas hoje é em relação à autenticidade? Todo mundo, mídia, formadores de opinião, professores, dizem para você o tempo todo você tem que ser autêntico. Mas o que será que eles estão querendo dizer com isso? Ser autêntico será que é estar adequado ao uso de uma marca, à visita de determinados lugares, ao estabelecer de certos comportamentos sociais? O ser autêntico é ser você mesmo de fato. Ser autêntico para mim é estar pleno e totalmente estabelecido no ser que você é. Este ser que é pura paz, pura bem-aventurança, este ser que é absolutamente conectado com uma realidade assim como ela é. E esta é a busca, grande busca, de todos os grandes mestres e no fim das contas é a busca de todos nós. Nós tentamos dar nomes e formas extrínsecas a nós, formas objetivadas fora de nós para explicar esses desejos. Mas no fim das contas nós estamos só querendo dar conta, quando queremos carro novo, roupa nova, família, isso, isso, isso e aquilo, nós estamos apenas querendo dar conta de preencher aquelas carências que as nossas múltiplas vontades se referem a uma vontade única que está dentro de nós, essa vontade de sermos quem de fato somos. E eu me lembro de uma história da tradição mística judaica que eu ouvi há alguns anos numa palestra que dizia assim, e me permitam por favor dizer assim, que a crença aqui tampouco importa, isso é uma linguagem metafórica e é um simbolismo para os momentos em que nós nos deparamos com os grandes juízes da nossa vida. Então diz que um grande mestre chamado Jússia foi chamado ao juízo final. Os discípulos perguntavam a Jússia, Jússia você tem medo do juízo final? Você tem medo de morrer? Eu disse assim, olha, eu não tenho medo do juízo final se Deus virar para mim e disser, Jússia, por que não fosse disso como Moisés? Ele teria dito, bom, porque eu não sou Moisés, o problema é meu do porquê que eu não fui como Moisés, mas eu não sou ele, não tem porquê sê-lo. Se Deus me perguntasse, Jússia, por que não fostes como Abraão? Ele diria, bom, porque eu não sou Abraão, não tenho porquê ser Abraão. Jússia, por que não fostes, não sei, como Noé, porque não sou Noé, não tenho porquê ser Noé. Ele disse, mas eu me apavoraria se no dia do juízo final, Deus virasse para mim e dissesse, Jússia, por que não fostes como Jússia? Ou seja, que perigo é este no qual nós nos colocamos por influência dos outros? De sairmos do nosso próprio eixo, de desencontrarmos de nossa própria essência, dos valores que realmente nos compõem, apenas para seguir passiva e inadvertidamente valores, ideias e comportamentos que são imputados em nós, sem que nós sequer perguntemos sobre isso. Então, pergunte-se a si mesmo, se o dia do juízo final da sua própria consciência existisse aí em você e Deus te perguntasse, ou qualquer outra forma de consciência superior te perguntasse, ei, por que é que você não está sendo como você? Como é que você reagiria a isso? Não sei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.